Eu quero falar de um assunto fantástico. Que é como você pode fazer a sua estaquia na sua casa, das suas frutifras, das suas mudas, de maneira bem simples. Essa é a maneira mais fácil realmente que eu conheço. E é um ensinamento que vai vir do nosso grande amigo lá do canal Vida Verde, que é o Edson. O Edson está dando essa super dica para a gente e ele vai participar aqui do nosso canal. Então eu vou deixar o link dele no comentário fixado. O link está lá, o do canal dele. Vai lá e se inscreve no canal dele, conhece o trabalho dele que é fantástico, tá bom pessoal? Não esqueça de compartilhar bastante esse vídeo para que chegue no máximo de pessoas possível, tá bom? Vamos aprender então agora como fazer uma estaquia facilmente. Bom dia pessoal do Youtube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e hoje quero apresentar uma linda muda do limão para vocês. Mas antes que eu me esqueça e que vocês se esqueçam também, se inscreva aí no canal, deixe aí o seu gostei, faça aí o seu comentário. Bora sem enrolação, bora fazer essa muda e mostrar para vocês que lindo resultado. Então vamos lá ó, aqui nós vamos na retirada da folha pessoal. Pessoal, eu retirei todas essas folhas, tem muita gente que não sabe, então eu vou fazer para iniciante mesmo. Eu retirei todas essas folhas, porque se a gente plantar com a estaca cheia de folha, o que que acontece? Essa ela vai desidratar, mesmo essas duas folhas, eu não posso deixar essas duas folhas ficar inteira. Essas duas folhas nós temos que tirar pela metade dela ainda ó. Vamos deixar sua estaquia desse jeito aí, um estaquia que ela não está muito madura e também não está muito verde. Eu peguei ali duas estaquias, mas eu vou plantar uma para vocês verem, né? Outra eu planto, é sem eu gravar o vídeo mesmo. Então, bora aqui ó, primeiro erro que a pessoa comete é quando ele vai fazer estaquia. Nós vamos medir aqui ó, para sua estaquia ficar bem bonitinha aí ó, para ter bastante sucesso. Nós vamos medir aqui de 10 a 12 centímetros e vamos fazer esse corte bem pertinho de uma gema de brotação, tá vendo? Aqui ó, vamos focar para vocês verem, bem pertinho de uma gema de brotação. Que é aqui que tem o fluxo de seiva elaborada, que desce pela folha e chegando até aqui na gema, o que que vai acontecer? O cítrico é uma planta que ela solta a raiz por baixo da casca. Ela cria aqui pessoal ó, um calo de raiz, depois ela dá a raiz embaixo da casca. Sendo perto da gema de brotação, onde acumula o fluxo de seiva elaborada, que desce das folhas, então aqui é o lugar mais propício para sair a raiz. Então eu plantei aqui, nós vamos colocar aproximadamente uns dois dedinhos dela para dentro da terra. Então, bora lá para vocês verem este segredinho aí que faz toda a diferença. Eu quero fazer aqui um furinho ó, eu estou plantando aqui, deixa eu explicar que terra é essa. Essa terra pessoal, tem muita gente que pergunta, a regra é de quanto em quanto tempo? Essa terra já está molhada, eu acabei de molhar ela agora, está molhadinha. Essa terra eu tenho esterco de gado, tem a matéria morta né, que é a folha seca, aquela folha seca de jardim, triturada, pedacinho de pau. Então é aquela terra bem orgânica mesmo, é aquela terra que ela não fica compactada. Então, eu já furei, vamos plantar. Aí está aqui pessoal, o segredo está aqui ó, tem que apertar ela bem apertadinha. Depois de eu apertar ela, que ela não vai sair, olha como a terra está afundando. Depois de eu apertar ela, que ela não vai sair de jeito nenhum ó, aqui ó, olha por que a sua estaquia às vezes morre ó. É falta disso aqui ó, e depois daqui ó, eu coloquei uma estufa. Estufa, aqui nessa estufa aqui, não tem buraquinho nenhum. Aqui no vaso que eu plantei, tem vários buraquinhos aqui no vaso, que é para drenar a água. O vaso você vai continuar com ele, é cheio de furinho para ele drenar a água. Mas aqui na estufa, não pode ter nenhum furo. Então, vamos fazer assim, que você vai ter maior sucesso aí, na sua estaquia. Agora pessoal, o que que eu faço com essa estaquia? Essa estaquia, é só daqui a 60 dias que eu vou pegar ela ó. Eu deixo aqui ó, num lugar que não pega sol. Ela não pode pegar sol de maneira alguma, tá gente? Olha, ela já fica no meio das minhas outras plantas, que ela não vai pegar sol. Ali eu vou levar aproximadamente uns 20 dias, para me regar, mas não vai precisar de eu tirar a estufa peste, porque eu vou jogar água aqui pelo cantinho ó. A fresta que sobrou, eu jogo um pouquinho de água, mas não carece de água não. Não, não precisa não, só daqui a 20 dias, mais ou menos, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês um resultado. Eu vou lavar as raízes, para vocês verem como está linda, maravilhosa a minha muda. Ixi, essa aqui está danada, hein? Essa aqui ó, ela tem uns 90 dias pessoal, mas não precisa deixar isso tudo não, tá? Veja pessoal, não é muito lindo. Não é muito gratificante essa natureza? Olha que legal, olha. Essa estaquia deve ter uns 90 dias, mas eu quero falar com vocês, que a outra estaquia ali que eu plantei, com 60 dias, essa outra que eu plantei, com 60 dias, ela já tem raiz. É só não tem tanta assim ó, igual essa aqui, que essa aqui tem raiz demais, ela tem uns 90 dias. Agora a outra ali, com certeza, ela vai ter bem menos raiz, com 60 dias que a gente tira, tá bom, para o transplante. Com 60 dias, ela já está ótima aí para transplantar, já está com bastante raiz, não precisa desse tanto de raiz aqui para você transplantar, que aqui já está até demais. E é isso aí, se você gostou do meu vídeo, falando sobre estaquia, olha como as minhas estaquias são pessoal. Tudo é estaquia mesmo, pode observar como que são. E se vocês gostaram do meu vídeo, compartilhe aí para os seus amigos, para o canal crescer, se inscreva no canal, deixa aí o seu gostei, no mais, muito obrigado e aquele grande abraço do seu amigo, Edson Silva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho